Oi pessoal Vamos jogar aqui a primeira gameplay disso, se carregar Obviamente, demora muito pra carregar Arknights Nossa, que um menu meio diferente, meio O menu parece que foi desenhado num modelo 3D antes de terminar o modelo Então, mas tá da hora mesmo assim Por que tá falando em inglês? Não é japonês o jogo? Falou bem que era japonês Direitos autoriais do Japão, né? Por isso tá tudo até pra falar, tem direitos autoriais dele Aí teve que deixar em inglês Esse jogo é bom? Joguei ontem, vou dar 5 cenas pra pedir jogo Joguei esse jogo, é bom É um RPG diferenciado Tipo, RPG meio defesa De torre Torre no de zona O único problema desse jogo É que demora muito pra subir de nível O único problema desse jogo Tipo, você joga um montão de partida e ele tá nível 3 Nossa Tipo, já foi umas 50 fases e ele tá nível 3 ainda essa porcaria Então, né A minha minha é essa menina aqui Eu até esqueci uma dela Acho que é a Mina Emma Melâmpita Nossa, que nó, hein? Você aperta nesses duas setinhas que você trocar, você pode trocar Você põe quem quiser aqui Tem atirador essas coisas aqui por mim Tem um cara que parece aquele cara do Star Wars esse moleque, mano Parece o cara do Star Wars esse moleque, mano Tem DPS Tem tanto essas coisas Só que não dá pra mostrar tudo, tem até largado aqui Não sei por que tem largado Mas tem Vou deixar aqui Se você quiser trocar ela no fundo com Você vem em Change of Fit Você troca aqui a roupa dela se você quiser De qualquer personagem que você quiser Não é só dela não Eu vou comprar o dela depois Aqui Como é que joga? Aqui friends, são amigos Vamos mostrar tudo aqui pra você Olha o perfil seu e tal Se você quiser adicionar O negócio você aperta a info Mas como é que vai adicionar essa personagem que você adicionou na info? Você vem aqui em suporte unit e adiciona ela aqui, tá ligado? Aqui vocês adicionam os links Se você sabe a ID deles, obviamente Eu já joguei umas 4 de partida de mim assim Arquivos, são os negócios aqui A galeria de moda, essas coisas de inteligência Só que não vai ver não, senão não vai dar tempo de ver gameplay Essa alerta aqui em cima É as notificação, tá? Configuração, volume, essas coisas Você vai perto, presta atenção pra você não... Aqui é o e-mail, sei que ele tem hora com o configurador do negócio aqui Esse negócio é o evento e tal De ficar reblogando Demora um pouco pra carregar as coisas que as coisas me irritam Demora um pouco pra carregar as coisas que as coisas me irritam Aqui é o bônus de ar Esses negócios aqui você usa pra comprar herói Depois eu vou mostrar onde que é Esses negócios azul são super boludo A loja É aqui, tá? Tem uns pares de cor com negócio amarelo Que você pode comprar com dinheiro Presta atenção aqui Esse negócio é melhor comprar roupa A vez atualiza De acordo com a cor dos itens lá em cima você compra O verde, essas coisas no certificado, tá vendo? Aqui você compra móveis Aqui você compra o que precisar Herói, essas coisas Aqui você compra aleatório Aqui você compra móveis tipo cadeira, essas coisas E aqui você compra ESP, essas coisas aqui Negócio de caça, dinheiro O dinheiro é um negócio azul, tá? Aqui Onde que vê os personagens? Você vai ao operator aqui, tá? Aí você vê esses personagens aqui, ó Você liberou aqui, tá? Se eu quiser subir ele de nível Você aperta nele Você subir de nível Depois você põe um ESP Você aperta aqui Você tem que ter um negócio azul que tá mostrando 13 mil lá em cima Que esse Não sei se é Yen O que é Promotion? O Promotion é que você subir o ponto dele de potencial Vou ficar meia hora explicando a metade Esse aqui é o upgrade É o upgrade do ataque pessoal, tá? E do dano E a 3 desbloqueio aí E o talento você vai liberando Tem uns 3, 3 de 5 O meu no caso é o atacante Os magos, essas coisas aqui Vamos lá, esse aqui é tanque Eu tenho um escudinho, esse é um desenho mostrando o que eles são Esquads Esses são as equipes Você pode criar um esquadro de equipes Um personagem diferente, tá? No caso eu só criei um Porque eu não quero queira nada Recruta Você vai recrutando os personagens que você quer Eu quero tanque, suporte Você aperta aqui, recruta Tipo médico Esquadro tipo o que quer Você quer uma hora Ou nove horas pra recrutar Acho que quanto mais alta a hora Melhor os personagens Só que Quanto menos tempo Mais fraco o personagem Quanto mais tempo Acho que é mais Alguma coisa de personagem Acho que é assim Missão Vai demorar Mas você vai conseguir algum Aqui os negócios dos itens das missões Que você completa Headhunt É onde você invoca os personagens Tá vendo? Eu não consigo Tal personagem Tá apertando Tem um que tem limite Isso aqui só dá pra invocar Depois ele sai Ó, se eu não conseguir Tem um negócio amarelo pra converter Dá pra você converter Um negócio amarelo Em negócio aqui vermelho Tá? Acho que chega, né? Então os personagens que ele teve aqui Olha isso Por enquanto eu tô sossegado Base O que que é base? Base é um negócio aqui De construir Acho que é a base do Coisa, lógico Olha, você vai construindo aqui Eu não vou mostrar como é que é Porque senão vai ficar muito grande Não vai ver gameplay nenhuma Olha a coisa Já faz 5 minutos nada de gameplay Vou ter que mostrar como é que é o jogo Depósito Depote, tá? Que são todas as coisas que você ganha Você tá ligado? As caixas que também é útil Não vende essas caixas, tá? E como é que você joga? Você vai... A sanidade é um negócio que precisa ir Aqui os capítulos Você vai em terminal pra você jogar, tá? Aqui, ó Eu tô no capítulo 2 Se eu quiser trocar Você arrasta aqui, ó Tem uns outros modos aqui também Esse é o mod que você ganha ESP e tal Mas ele vai aumentando o nível De acordo com a dificuldade Você vai completamente ficar mais difícil Esse weekly aqui Esse outro aqui É um negócio de aniquilação Você vai aniquilando os lugares aqui Os inimigos que estão no lugar Pra ganhar recompensas Você ganha ESP De essas coisas aqui, tá? Mas só dá pra andar Aqui no caso é Ursus Ursus o nome no lugar Acho que é Ursus ou Urus Sei lá Vamos jogar aqui Você tá interessado em ver gameplay, né moleque? Você não é besta Por enquanto só dá pra me usar esse daqui Porque eu sou obrigado Tem uma hora que você é obrigado a usar o personagem Mas vamos explicar como é que faz A minha main já tá aqui Minha main então eu já vou jogar com ela Você vai ver como é que funciona O nome da minha main é meio diferente Pra mim todo tem pra ser meu main Mas só que eu jogo mais com ela Vocês podem fazer Os negócios Como é que joga? Os negócios vermelhos ali Esses desenhos de caixa vermelha Esses desenhos de caixa vermelha São os inimigos que vão aparecer Ele vai mostrando as linhas Onde é que eles aparecem E que lugar que vai aparecer O seu objetivo é proteger as zonas azuis Tá vendo? Parece que tem umas caixas Parece as caixas aqui As zonas Tem que proteger elas As zonas As zonas As zonas As zonas As zonas As zonas Acho que não precisa Dá pra eles matar Cuidado tem hora Pra os inimigos ficar mais fortes Se você usar especial Você vai ter que clicar no personagem Na hora que eu encher Depois você clica no desenho Do ícone Da espada Ele tá 50 aqui Tá vendo? Aí você clica Já já você vai ver o fazenda Ah não velho Não pode deixar ninguém ali não Ah já perdi a missão Já perdi a missão Você não pode deixar ninguém ali Já perdeu Aquelas torres ao limite Tá ligado? Eu gastei na hora errada O que quer dizer com isso? Eu apertei a bomba sem a querer Eu não sabia que a bomba A bomba ia explodir naquela Tão rápida assim Vai caindo de novo Vai caindo de novo Eu odeio essas missão Esse tipo de missão Eu não gosto De ser obrigada A apanhar só dois personagens Eu odeio esse tipo de missão E o pior que parece que É obrigado a fazer É essa mesmo que tem que fazer Ai que missão escrota velho Meu Deus do céu cara O pior que você não pode Essa missão obrigatória Só tem dois personagens Até não passar Não muda Tem que ficar Tem que ficar Tomem de ter Tomem de ter Mas não tem, não tem Tomem de ter É certo você coloca eles Eu tenho que apertar as patria na hora que vêm aqueles inimigos, tudo grandão, ó. Esses pequenos não é problema, aqueles soldadão lá que é o problema. Aqui, ó, que eles aparecem, acho que é agora, né? Agora, esperezinho. Agora não, esperezinho. Aí, funcionou, matou eles. Já era. Era só isso que eu tinha que estunar eles, aí ganhou. Já sou que eu perdi de novo, né? Agora não. A pluma é boa, essa ideia é a pluma. Quando tem esses desenhos, às vezes você ganha um personagem, tá mostrando esses desenhos das imagens, tá? Essas pedras, essas coisas, é item que você... Como é que, ó, se você quiser adicionar um amigo ou alguém conhecido que você já veio pra ajudar, você vem em suporte e adiciona o cara aqui, tá? Ele ajuda você. Aí você pode trocar clicando nos personagens, tá ligado? Aí você troca, tá ligado? Eu, primeiramente, você põe dois suporte. Eu, primeiramente, eu, primeiramente, o tanque, às vezes, eu ponho, também. Mas eu ponho mais os, os... Coisas. Essa ideia é oficial. O tirano. Esse aqui você vai ter todos eles aqui embaixo Você vai escolher Você sempre tem que ter um atirador Porque sem um atirador você não faz Praticamente Você tá ligado Eu vou pegar um atirador aqui em cima Os atiradores são os pequenos desenhos de um arquinho Você sempre tem que ter que ter que ter que ter Porque se você não ter que ter o anjo Porque se você não ter que ter o anjo Porque se você não ter que ter eles Não estou falando para você que você vai perder Eu vou ter que ter a lanceira Que também tem a lanceira Eu preciso ter ela Porque a lanceira também Ela defende o lugar Por enquanto A roxa custa R$27 A mais forte tem os atiradores Só que também Cara de novo Essa aqui é suporte Os que tem o gelinho em cima Os desenhos de um gelo é suporte Médico Sempre põe um no meio da zona Porque se não põe um no meio da zona você perde Essa aqui é essa sim Vou colocar um lá embaixo Vou apanhar só mais dois E quem que você acha que eu apanhar Eu vou apanhar a número 17 ali Quem tem número 17 Essa aqui Essa aqui Ela é uma das melhores que tem Ela atira e ataca Não tem que dizer que isso Ela é um atacante Um que é atirador Junto com um espadachinho Essa menina A das melhores que tem Essa aqui Fazer especial Tá vendo quando o seu personagem Com esse desenho De um fogo amarelo em cima dele Você aperta em rede E já vai Ele vai estar aumentando E o suporte no caso Vai curar mais rápido Vai curar Eu sempre ponho dois suportes Eu vou pôr mais outro suporte Pra curar o que tá embaixo O fundo que tá embaixo O outro que tá em cima Com o cara esperta Para a verdade O cara é inteligente de medo Aí esses cara Esse cara nunca Meu time nunca vai morrer Não sei o cara Deu três Veio o dano Que lindo dano E mesmo que eles consigam passar Tem um cara lá De guarda Depois de não passar O cara é praticamente Um Einstein Tem né Por enquanto Isso se os inimigos Não tiver mais dano Que o meu suporte Pode curar Então né Mas como é o que ele tá evoluando É esperado Aí tem que receber Se os dobrar Estou doando Tem uns inimigos Que eles é muito chato Tipo muito resistente No caso desses cavaleiros Grandão que tá aparecendo Mas mano Com as ideias Do TNT Destruidor Eu não precise nem usar bateria Olha daqui a pouco Pra ganhar Olha lá Ganhou Olha que beleza Olha quando é o pai jogando Olha aí ó Tá vendo O cara perdeu Na primeira vez Que jogou na live Na gameplay Né Acabei de perder A primeira partida Então né O cara falando Ah são os merda Demorou Vamos ver Que tá com o docento Tá na boa Vamos trabalhar Aí ganhou essa menina Supporter Orchid Orchid Olha mano Não falou pra você O único problema É desse jogo Que você ganha o personagem Quando tem o desenho dele Às vezes você ganha Os personagens Às vezes Você sempre ganha Os personagens Tem o desenho da foto Dez Tem o desenho da foto Do personagem Você ganha ele No meio do capítulo Esse é um jogo muito bom O único problema É que demora muito Pra subir de nível Não é nem os personagens É o nível do jogo mesmo Você tá ligado As músicas desse jogo É muito boa É muito calmo Esse jogo Por isso que é um dos melhores jogos Eu joguei Nem por causa do negócio Subir de nível E sim Porque é calmo E também só tem eu jogando Se eu trolar A culpa é minha Você tá ligado E aí Então, vamos lá. Mas vai me explicar por que eu deixei ela aí, é só para dar uma checada. E agora eu vou ter que pôr um atirador ali, por que? Normalmente eu vou apunhar o atirador perto dessa zona, por que se eu não apunhar? Vou pôr um lanceiro aqui embaixo. Dá para pôr ela aqui, mas eu não sei se vale a pena, deixa ela aqui. Vai ficar um espaço pouco preenchido, eu vou pôr um outro atirador, outro atirador, outro assassino aí, para proteger. Eu vou pôr alguém aqui atrás para proteger o núcleo, mas tem que ser um lutador. Mas tudo que é um lutador esse ano, fará, por que eu não tenho jeito que isso. Você não tem que ter que ter que ter que ter? Não tem que ter que ter que ter? Não tem que ter que ter que ter. Vamos lá, eu tenho que ter que ter que ter. Agora, eu vou te dar um cara lá em cima, eu já fui um tipo de empolgada dessa galera. O cara foi besta, tá vendo? Você não pode distrair dessa bosta. Eu vou distrair você mesmo. Eu vou te dar um desfio. E a pior parte é que se você errar, se você que se ferra, tá ligado? E a pior parte do jogo. Ah, não, velho. Ela muda de posição. Eu não esperava por isso. Nossa, que bicho burro aquele. Você viu aquele lá embaixo, lá. Em vez dele ter ido direto para o ponto, lá, ele vai lutar como um personagem. Ah, entra. Olha aqui. Mano, que bicho burro que esse é vermelho, mano. Qual o melhor para mim? Não sei o que eu estou reclamando. Vamos pôr a roxa aqui, que é a melhor tiradora que tem ela. Nossa, lá embaixo eu vou perder todas as mãos. O cara atravessa, mano. Eu odeio esses caras que estão em transporte. Na moral, mano. Vontade de arrebentar eles, mano. Essa aqui eu vou ganhar. Está tendo de ganhar. Só segura um pouquinho. Nossa, eu não ponhei aquela de 17. Ele tinha que ter posto. Quem quer dizer a coisinha aqui? É a... Lato lá. Tem que põe a ela. É a melhor que tem. Essa aqui eu não uso muito ela, mas eu sei que ela é mais ou menos boa. Essa aqui também é boa, só que você sempre põe a ela. O besta. Essa lanceira é muito extrema. Não parece um negócio, um coisa. Então. Eu tenho que aumentar o dano do atirador aqui. Nossa, quase que eu perdi ali. Três, três... Aquele desenho da torre lá em cima significa que só tem dez, dez torres. Se ficar lá, tem hora que é uma, só. Eu nem usei esse personagem como é que eu tirei MPP com ela. Então, né. Quando aquelas torres ficarem no zero, você aperta. Aquela desenho das torres lá em cima, lá. Tá. Então cuidado com isso, meu amigo. Agora obrigado, né. Agora obrigado a esses personagens. Nossa. Esse negócio de ser obrigado a um personagem é muito irritante, tá ligado? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí Alô, um tiro para bater mais bate rápido A outra morreu lá, agora não tem o que fazer ali Olha, tem um outro tirador ali em cima, de 17 Será que ela aguenta segurar agora? Dá muito dano Só que o problema também é que Mas tem o cara do machado O cara do machado também dá dano Pra proteger ele é bom Ganhamos Não importa, tinha sete povos sobrando Acho que dá pra ver mais uma acho Olha pro CV mano, se você não ganha este, tá ligado? Então demora muito pra subir Esse livro aí que você tem Esse negócio pra você subir E promover os personagens Pra você promover as skills dele Aumentar os danos dos skills dele Gostei mais ou menos, não é uma ambulância Mas é um negócio que cura Só que não é uma ambulância É um disparador E o tanque Nossa, não ponhei Eu não ponho aquela coelha Vamos mais duas partidas Eu não ponho a coelha Eu ia mostrar a coelha Gostei da coelha Eu queria mostrar pra vocês verem Atiradora A merda A merda A merda A merda A merda A merda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL